E no final de semana, um condutor com suspeita de embriaguez foi detido pela Polícia Militar em Poços de Caldas após gerar esse estrago aí, ó. Foi ali na Major Joaquim Bernardes, na zona leste de Poços de Caldas. O condutor estava nesse carro, bateu em um carro e acabou atingindo essa moto e mais essa estrada, né? Essa estrada rosa aí que você está vendo nas imagens que nós obtivemos aqui com o BDP. Gerou um tumulto lá, o pessoal queria até agredir lá o condutor embriagado, né? Ou melhor, o condutor com sinais de embriaguez. A gente não conseguiu confirmar com a Polícia Militar se foi comprovada ali a embriaguez, né? Porque ele foi conduzido depois para fazer ali o atendimento de prática, né? Fazer o exame lá na UPA. Mas testemunhas que nós conversamos que estavam no local disseram Matheus, estava bêbado e não era pouco não, viu? Gerou esse estrago todo, felizmente ninguém se feriu. Estava acontecendo até um bingo ali no salão paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida. O pessoal saiu correndo lá, inclusive um dos veículos é de uma moça que estava no bingo e gerou essa situação toda, esse prejuízo todo. E agora é aquilo, esperar que pelo menos o prejuízo esse condutor pague. Pelo menos o prejuízo. Felizmente ninguém se feriu, mas olha o estrago que o cara causou. Olha o problemão que ele causou. E infelizmente já deve estar em casa, deve estar a vidinha dele, deve estar seguindo normalmente aí. Porque não fica preso, a gente sabe que não fica. E deixou para trás esse prejuízo todo para os proprietários dos veículos aí que aconteceu ali no final de semana, na região leste de Poços de Caldas, próxima à igreja Nossa Senhora Aparecida. Infelizmente, muitas pessoas que ainda insistem nessa situação, mistura álcool e direção. E não coloca só a vida dele, do condutor, em perigo, mas também de inocentes, prejudica pessoas com estragos causados em veículos. Triste demais. Triste demais. Triste demais. Triste demais.